Fala rapaziada, Ricardo aqui pra mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vocês estão vendo aí ó umas coisinhas aí em cima da cama, então eu já vou falar o que é pra vocês, beleza? Já volto e é nóis. Bom rapaziada, primeiramente vou falar porque vocês já devem saber... O que é Ronaldo? Pregador pra ti! Eu já ouvi. Voltando rapaziada, tô aqui com o notebook, tô aqui com o Play 2, tô aqui com os controles, jogos, mouse, fonte, tudo aqui certinho, fonte do Play 2 ali, minha mochila ali. Vocês já devem saber no título aí, eu tô indo pra praia, pra quintão, pra nossa casa da praia. Então, estamos indo pra praia agora, tô aqui com esse adaptador aqui que coloca na fonte do computador, que são três pinos e coloca na tomada. Então tô com esse adaptador aqui, tudo certinho, falta um T, né? Preciso de um T importante pra conectar o computador, Play 2, tudo lá no nosso quarto. O computador, vocês já devem saber, o computador eu edito os vídeos, armazeno os vídeos, vou até mostrar aqui pra vocês aqui, rapaziada. Abrir, ó, os vídeos do canal ficam desse lado de cá, ó, vídeos do canal. Abre essa pasta, vai tá ali escrito thumbnail, se for cá é claro. Caralho, não é focar. Ali, ó, thumbnail e vídeos canal. Se abrir a thumbnail aqui, rapaziada, lá, thumbnail, vai abrir só duas thumbnails ali, ó. Se focar de novo, é claro. Mas enfim, não focou, mas tá aqui, ó. Tem esses vídeos aqui pra ser postados, claro que esses vídeos já serão postados já no canal, vocês já viram esses vídeos, porque esse aqui tá saindo por último, beleza? Aí depois esse aqui vai ser os vídeos da praia, quando eu estiver lá na praia. Mas por enquanto esses aqui vocês já devem, já provavelmente já viram, que é o preparando café, depois esse aqui, treta da garagem, praia de quintão, depois mostrando minhas medalhas parte 1 e a parte 2, e depois, por fim, esse aqui. E depois também desse aqui, é os vídeos da praia, como vocês vão ver aí no canal. Então, eu tô levando o Play 2 pra eu e o Ronaldo jogar. Estamos aqui com os jogos, ó, GTA San Andreas, todos os jogos aí que a gente gosta. Aí, ó, bastante jogos. Tô com o computador, pra quando eu editar os vídeos, já botar já ali pra dentro do computador, deixar na pasta tudo certinho. Agora, eu vou arrumar minhas roupas aqui, vou arrumar ali relógio, creme, que eu preciso pente, pasta de dente, tudo que eu preciso tá ali dentro também. Roupas estão aqui. Os nossos jogos, Play, computador, pros vídeos, tá tudo aqui também. Mochila ali. E minhas roupas de cama. Travesseiro tá ali também. Então, eu vou arrumar aqui e eu já volto aí com vocês, beleza? É nóis. Rapaziada, vocês podem ver, a gente vai ir pra ficar um mês, parece, né, rapaziada? Mas a gente vai ficar só dois dias. Hoje, hoje, a gente já é uma hora da tarde, ó. Uma e trinta e cinco da tarde. A gente vai sair mais ou menos umas duas horas, dependendo da moça do meu pai ali. Que ele parece uma noiva, né? Fala tu, tu que era pra tá demorando e quem demora é ele lá. Então, rapaziada, olha só, a gente ainda tem que botar as coisas aqui. Peguei o notebook, peguei minhas malas, minha mala tá aqui, ó. Minha mochila. E... é isso aí, rapaziada. Minha mochila. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÃOÇA PODEM VER O TEMPO TÁ FEINHO ACHO QUE VAI CHOVER MAIS ALEM VÁ RELAMPEAR Vai chover E na rua tá frio Na rua tá um ventinho, ó, podem ver por ali, ó A bandeirinha ali, ó, ventando E vai chover Vai ventanear Que nem o Ronaldo falou, né, Ronaldo? Como é que é? Vai relampiar E ventanear Aqui, ó, isso aqui que é tri, ó, rapaziada Isso aqui é areia A areia aqui, ó, tá vindo pra Pra faixa, pra estrada Eu era pequeno, lembra? Que aí eu parei o carro Aqui na beira, aqui E tu e o Ronaldo pegaram e subiram naquelas areias Ficaram rolando, lembra? Não lembro Mas a tri, né? Vai erado Mas a gente já ia ser bem mais pra lá, né? Não, era aqui mesmo Só um pouquinho mais pra lá, acho que uns 30, 40 cm Porque a faixa tava livre, né? E rolava ali nas areias Então é isso aí, rapaziada Daqui um pouco eu volto, é nóis